O vinho Quinta do Ataíde é fruto de uma herança cultural desta comunidade. Uma vez que os trabalhadores nascem quase debaixo da videira, começam desde pequenino a executar estas tarefas que depois futuramente vêm executar aqui para a Quinta do Ataíde. Todos os trabalhos da Quinta, incluindo eu, são desta zona, uma zona rural. É uma forma de promover, de estimular a economia local e fortalecer esta comunidade. Ao trabalhar aqui, se sente-se um enorme orgulho, uma vez que o Maçã tem a oportunidade de conviver com um grupo de gente bastante grande e de estar inserido num meio natural tão vasto quanto a Quinta do Ataíde. Nós fazemos uma viticultura biológica. Não usamos produtos de síntese, enquanto no outro tipo de agricultura usam qualquer tipo de produto. Ao usarmos a agricultura biológica, enfrentamos vários desafios. O maior deles é mesmo o controle dos inimigos da vinha. Também não dispomos das ferramentas que a agricultura convencional dispõe, nomeadamente dos tratamentos químicos. Dá-me muito gozo ter de controlar e lutar contra todas estas adversidades, contra todos estes inimigos da vinha, com as ferramentas que temos na agricultura biológica. É bastante mais difícil a gente controlar os nossos inimigos, mas é extremamente gratificante quando levamos a nossa produção até ao fim, com a qualidade que temos tido até agora. Ao produzirmos de acordo com as regras e os fundamentos da agricultura biológica, estamos a promover a biodiversidade. Estamos a promover e a mantê-la. E quando estamos a promover os enrelevamentos, que é, no fundo, a base ou o início da cadeia alimentar, estamos a fazer com que grande parte dos insetos não se refugiem, não vão embora, não morram, portanto se estabeleçam e continuem aqui. A biodiversidade na vinha é extremamente importante, quer em agricultura biológica, quer em outro tipo de agricultura, uma vez que, ao promovermos este equilíbrio, as espécies tendem a controlar-se umas às outras. Isso evita que haja intervenção humana. E sempre que há intervenção humana, há desequilíbrios nos ecossistemas. Nós, aqui na Quinta do Ataíde, vemos muitos animais como nossos ajudantes, a controlar determinadas pragas. Temos a joaninha e a crisopa, essencialmente, a controlar-nos a filhos. Temos as cobras a controlar-nos ratos. Temos o mocho também a controlar-nos uma série de pragas. Temos o mocho também a controlar-nos ratos. Temos o mocho também a controlar-nos ratos. Temos o mocho também a взять para fazer-nos um segundo trago.